Olá pessoal, tudo bem-vindo com vocês. Mais um. 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 Principalmente porque agora também estão fazendo um novo projeto. Estão começando a fazer lives. Lá no Facebook. Game. Eu vou deixar o link aqui. Da página do Facebook e da Twitch. Também estou transmitindo essa live. Se vocês quiserem me apoiar por lá. Vocês vão estar dando uma ajuda muito grande para mim. Está muito top of life. Eu recomendo você passar. Vai dar uma olhadinha cara. É um entretenimento top. Top mesmo cara. Que o universo está muito boa. E recapitulando. Nos últimos episódios a gente fez missões primárias do jogo. Da campanha. E agora a gente vai focar nas coisas secundárias. Por que? Porque ao que tudo indica a gente vai para a ilha do Royce agora. Na próxima missão primária. Eu gostaria de deixar tudo liberado nessa ilha aqui. Ou seja. Tomar todos os outposts. Liberar todas as torres. Caçar os animais lendários que tem para cá. Fazer tudo um pouco. Coletar as relíquias. Enfim. Deixar tudo zerado. Zeradinho né. Certo? Então. Nesses vídeos aqui. Eu vou estar mais focando em coisas secundárias. Correto? Então. Se você já gostou. Já deixa o teu like. Se inscreva no canal. Certo? Para quem é do YouTube. E para quem é do Twitch. Continue aqui me assistindo. Certo? Nesse vídeo aqui. Então. A gente vai tomar os outposts. Liberar torres. E fazer algumas missões secundárias. Certo galera? Ixi. Então. Se embora cara. E depois. No outro episódio. A gente vai estar caçando os animais lendários. Está aí. Fechou? Fechou cara. Bora. Vamos ver o que vem aqui para mim fazer. Tá bem. Esse outpost aqui. A gente vai tomar ele. Depois a gente vai voltar ali para fazer a missão secundária ali. São as mais loucas que tem nesse jogo. Opa. 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 Me dei esse veículo lá. Opa. Opa. Então galera. Vai. Saiu. Saiu. Opa. Eu não joguei o jogo. Sou do gameplay só. Assim. O jogo está muito diversificado. Tem bastante. O que me chama atenção naquele jogo cara. É a quantidade de equipamento que eles colocaram né cara. Muita arma cara. Opa. 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 Ele tem alguma forma diferente. Ou seja. Você tem uma infinidade de possibilidades de combate cara. Opa. 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 que eu achei do jogo. Tá uma campanha top, cara. O que eu faltou, o que é insuperável, mano, na minha opinião, é que eles não tão dando foco. Isso, passa o cara. Eu falei pra vocês. Eles dão um pouco foco nos personagens, né, cara? Numa história dos personagens. Tipo assim, quase que todos são secundários, tá ligado? Você não sente muita carisma, tá ligado? Eu, pelo menos, não vi isso nos gameplays, só que eu... O jogo tá bom? Tá bom, cara. Tá melhor que os 5, cara. Bem melhor que os 5, na minha opinião. Só que tem a melhorar, cara, na minha opinião, muito. Eu pensava que... que talvez podia superar o Far Cry 3. Talvez, cara. Mas tem a melhorar. O que eu queria, de verdade, era que eles lançassem... Lançassem uma história mais envolvente, tá ligado? Tipo o que o Far Cry 3 tem. O Far Cry 4 também tem uma história muito top, cara. Muito bem trabalhada. Cara, tô ouvindo barulho de urso aqui, mano. Tem um tigre ali, mano. Tem um tigre ali, mano. Tem um tigre ali, mano. Peraí, deixa eu ver se... Caralho, ele vai dar de cara com o tigre, mano. Caralho! Nossa, o tigre me salvou, mano. A CIDADE NO BRASIL 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 it's a war y er Egg pelando o Vector, mano! Vector, Vector, Vector! Não sabia que eu ia pegar o Vector, mano! Vou apagar ainda, né? Submetradoras... 3 mil, caralho, mano! Muito carinho, caralho! Para continuar no passado... Vector, vamos atrás! Vamos fazer agora as missões secundárias. Nosso trabalho não está feito. Se cuidar dos itens listados no board de boletins, realmente nos ajudar. Vamos fazer agora. A... 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Os blocos estão perto de você, seu cuzão. Por que você não pegou? Vamos ver quanta cascata. 500 pila também. Tá, vamos ver o que tem aqui disponível para nós fazer. Outpost está tudo tomado praticamente. Tem esses dois aqui do canto para cá. Então a gente vai tomar os restos dos Outposts e eles vão fazer o resto das missões secundárias que tiver. Bora. Eu ainda vou trazer a série de Far Cry 6. Só não sei quando, cara. Esperar o jogo abaixar um pouco o preço. Eu acho que vou trazer ainda. Por enquanto deve ter uma facada ainda o jogo. Mas o que me chamou a atenção, os gráficos estão muito top. A jogabilidade também está muito top. Mas a diversidade do combate, cara, é o que mais me chamava de personagem. O que faltou, cara, é dar uma profundada nas próprias personagens. Tanto secundárias que não tem nada, cara. Mas a gente está meio cru, cuidado. Eu pelo menos achei aquela coisa. O que eu vi. Eu quero até ele proteger o jogo agora. O jogo está bom. Eu gosto do jogo, eu gostei, mas eu estou te ouvindo. O jogo está bom. O que é isso? Será? Não pega Califórnia! Escoce! Nossa! Não deu nem pro cheiro Eu dei uma lancha, um jet skin Então a gente vai... não tem raça nenhuma Far Cry 4 Quero estar trazendo uma série aqui no canal Só não sei quando também Quero acredito que daqui a alguns meses Se tudo der certo Nossa, tem muito jogo que eu quero trazer aqui pro canal Na verdade, não é só um ou dois Muito Poderia ter pulado o barco otário Olha esses peixes, eles tão voando mano Só não esperando encontrar um tubarãozinho aqui perto na água hein cara Tá, lá tá o Outpost Já tô vendo os primeiros otários lá Ah? Vámonos! cara eu to muito longe deles, acho que nem sniper tem alcance pra isso cara é ridículo ah não, pega sim você ta de zoeira mano, não pega não pega mano, que sniper lixo mano eu sei que ela tinha um alcance muito maior mano expectativas foram quebradas mano, nem é tão longe assim ixi mano tem tubarão vamos lá em um minuto já vi caralho, onde falta gente? eu vou abrir eu vou abrir eu vou ter queirar por você Ah, 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 ah. Ficou! 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 Como você fez um dos primeiros? Ficou! 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 Eu tenho que tentar gastar o menos recurso possível, se não eu não vou conseguir comprar a Vector A Vector tem 3 mil e pouco, né cara? Daqui é o que nós usamos para pegar o vaso, né cara? Ah, tem um grandalhão ali Bastante gente aqui, hein? Tá, um já era? Filha da puta, mano Nossa, o cara desviou bem na hora, velho Eu sabia que era você, Snow White Eu estou vindo para você É, Brody, Brody, Brody Ah não, quase, quase, quase me viu esse cuzão Pera aí, deixa eu ver uma coisa Vê se eu tenho um nocaute pesado, cara Eu não sei Poderia atacar o foda-se e ruxar nesses caras Vamos ver se eu tenho habilidade de nocaute pesado Eu acho que agora eu vou conseguir pegar esses grandalhão aqui, sem chamar atenção Vai 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 O que é isso? Ah velho, filha de uma puta lá Tá, tá, não vem então We'll be there in half a minute We're coming in from the west This is gonna pay Ah 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 Abre! 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 Son! Eu não to lento pra que ele essa porra mano Meu deus mano, recarrega Demora pra ter dado pra ele Cara, eu não ia gastar muito recurso e gastei Caramba cara, o cara tem um olho de águia Eu vou ter que lutar por esses otários aqui pra pegar uma coisa Gastei o que eu não podia gastar mano Isso ai não é um homem não rapaz Você só aparece depois que nós limpa tudo cara Vocês são uma vergonha dos hot cats Isso sim Isso é tudo eu Bom trabalho Quem é o homem? Você não é um homem não rapaz Só aparece quando a gente já limpa tudo aqui Você não pode esperar até que ele esteja em casa com você Ele vai agora Último outpost dessa ilha Deixa eu ver É o último outpost Dessa ilha galera Vamos lá limpar Ele vai fazer Outras missões secundárias O que nós achar por ai Eu quero ver o vento vai ser totalmente diferente dessa daqui do Vasco Eu vou falar Totalmente f 내용 Ambientação inimigos É muito diferente. É uma coisa muito drástica do jogo dele. Quando nós vamos explorar o jogo de jogo seria sutil. Vai melhorar muito os questões. Vamos lá. Vamos lá. Ei, Brody. Eu vou encontrar você. Eu vou encontrar você. Vamos lá, Snow White. Faça isso fácil para mim. Vamos lá. Vamos lá. cricket? Eu vou matar eles. Eu vou matar os ossos. Básame eles. Fiz. 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 Ah, velho, como é que ele vira aqui, mano? Nossa, velho, o cachorro me viu. Eu não vou matar o tigre, cara, porque eu estou com dor dele, ele me ajudou, deixa os hackear te dar conta. Vamos! Vamos! Nós vamos repel qualquer um que tenta tomar esse outpost. Nós temos o outpost, mas seu trabalho não... O Tigre está fazendo a festa ali, deixa ele brincar um pouco. Vamos ver o que temos aqui de missões secundárias para nós fazer. Nós temos a dignidade restaurada. Temos essa daqui. Cara, vamos... Espera aí... Vamos... Qual que está mais próxima da gente aqui? Vamos lá dar um pulinho lá em Badal. A gente já faz aí. Não consegui fazer nenhum outpost. 100% dominado, cara. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Com licença, cara Não consigo дов Ass rollers asrelas-la encontrando-me. Eu tenho grande respeito no que você está fazendo. A gente que precisará saber que os piratas podem ser mortos. Que eles moradam, como o resto de nós. morrem como nós. É por isso que eu preciso de você. O que eu posso fazer? Pegar fotos de piratas mortos fora da vila. Por que? Para que os vilares possam ver que eles não têm nada a se sentir. E vamos lá, bora! Se eu estiver gostando do vídeo, deixa o seu like e se inscreva aí, caso você não é inscrito, para dar aquela moral para nós. Está ajudando muito. Ah, mano, você está de brincadeira comigo. Eu não queria fazer isso, tigre, mas vou ter que fazer, mano. Se me atacou sem nada, mano. Cadê está o tigre? O cara perdeu duas barras de vila da saqueadinha, mano. Tosco, né? Tentamente louco. O que é isso? Música 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 É retardada lá em cima, cara Deve ser uns dois, três provavelmente O cara tá me chamando pra enfrentar ele Mano, se eu puxar minha ponto 50 aqui, tu chora, mano, na moral Olha ali o cuzão Só ele? Aparentemente só ele E estamos terminando Mano, quem nem vai dessa casa aqui Burk likes the fuck Cara da treta, da pesada Brigou bem, resistiu bem, mas não deu pro cheiro, mano Esse personagem foi um puta personagem mal aproveitado, mano Muito comédia Na verdade, mal aproveitado não, cara Só que ele foi um pouco alto dele Eu fiz fotos Ah, bom Bom, bom Esses vão ajudar eles a ver Sim Oh, maravilhoso trabalho Sim, Jason Eu não posso parar de olhar para eles Hey, vamos É muito bom É muito bom Eu preciso analisar essas fotos em privado antes de postar Ah, desculpa É muito bom Eu não acho que as fotos vão aparecer em breve Algumas fotos vão aparecer em breve Algumas fotos vão aparecer em breve Algumas fotos vão aparecer em breve Tá A gente tem muita missão secundária para fazer Macho Alfa, cara Não tem o nome da missão Se ligou no nome da missão Pra lá que mais van Pra lá que mais van Mas vai... Macho Alfa foi o nome da missão, cara É Alpha, Lither Voila. O que vocês estão achando agora? Série de Firefly? 3 aqui no canal? Não entende, deixe só um comentário aí, que é importante para nós saber. Podem melhorar. Vocês estão gostando da face-querra? Peque-tire. Melhorar. Eu estou gostando, porque daí eu posso disparar uma possibilidade a mais de mim, que é interessante, mas caso vocês querem que eu tire, eu tiro, cara, é só deixar nos comentários aí, beleza? Ei! Você! Você tem uma arma? Você tem uma arma? Você sabe como usar ela? Por aqui, é isso mesmo uma pergunta? Eu acho que... Você pode nos ajudar? Os cachorros em esta parte da isla são feral. Travão em pés. Um deles está sendo muito estranho. Olha, alguns anos atrás, meu cachorro ficou infectado com rabia. Ele estava comendo coisas, qualquer coisa. Fechando o seu chão, foando, barcando, agindo realmente louco. Você acha que um dos cachorros tem rabia? Sim. Eu vi ela ontem ontem. Meu cachorro tinha o mesmo olhar. Conte-me onde encontrar ela. Obrigada. Mas tenha cuidado. Ela é o líder do peco. Os outros cachorros estão evitando ela, mas o seu peco estará perto. Eu vejo que foi um poder. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Cadê o... Cadê o alvo aí da blagat? E o que tá com cor diferente é ele Olha, eu acho que tá pegadinha em É galera, vocês me perdoem cara, mas eu tenho que fazer isso Não, é aquilo ali Não, é isso Ah! cara eu tenho um monte de dó de mané nesses bichos, mas tá no jogo mano, não posso fazer nada eu me cuidar do seu bichos obrigado, ninguém gosta de bichos, mas nesse caso é eles ou nós eles bite você ou scratch você? não, mas se eu começar a foar na boca, eu me matarei rápido eu vou comprar uma shotgun o que é tão engraçado? uh, eu vou tirar agora tchau nossa, já posso comprar minha vector tá, vamos ver o que temos aqui dignidade restaurada vamos fazer isso aqui não 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 E não me importe, não me importe Eu não me importe Vamos ver qual que é isso aqui O que é isso? Você está bem? Claro que eu estou bem Você não tem que vir para me ver Você me chamou de novo Eu me chamou? Por que eu fazia uma coisa assim? Eu não me lembro de nada Como tomar minha medicina hoje Minha medicina É por isso que eu chamou de novo O que é a sua medicina? Minha medicina? Claro, quais são os ingredientes? O que são os ingredientes? Para a sua medicina Como você sabia que eu preciso mais medicina? Você psíquica? Você pode me dizer quando eu vou citar o saco? Eu não quero saber O que eu realmente preciso é mais medicina Aqui, faça essa lista de plantas Me achar para mim e eu vou te ensinar o especial recipe Se você lembra essa conversa O que? Nada Eu vou deixar ele O que é só você? itte Fumando um cigarrinho Vamos ver alguém mais alinhado que os Jays nesse jogo Fumando um inimigo Mano, só desce a caça, velho. Eu tenho as plantas. O que? Eu não preciso de plantas para a stew. Eu preciso para a medicina. Essas não são as para a medicina. Como pode ser? Eu não tenho dado a lista. Aqui. Obrigado. 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 E aí? O que eu faço? Eu vou fazer isso para mim mesmo Eu vou fazer isso para você Tchau, tchau. 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 Achei os destroços do avião. Cara, é aquela missão, será? É uma missão sem mudar, é muito top, cara. É aquela missão, é aquela missão lá, mano. Tem aquele aviãozão gigantão, ó. Tipo uma C-30 abandonada, cara. Tchau. Tchau. Ah! Tchau. 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 Mas isso aqui, será que esse avião caiu recentemente, cara? Eu acho que aqui não tá com cara de... foi recente. Faz tempo que tá aí. Oi. O que você está fazendo aqui? Eu estava apenas para fazer uma cena. Uma mulher da cidade estava gravando sobre um avião. De qualquer forma, eu me desculpe por você. A avião caiu 10 anos atrás. Você pode ver alguns restos fora. Obrigado. Você está perto da cidade? Sim, por que? Oh, nada. Só que não há uma mulher que vive lá. Caralho. Da hora, top. Então, ele falou com uma mulher fantasma. Seria isso, mais ou menos? Basicamente isso. Mas então, galera. Eu tinha mais algumas missões secundárias ali para fazer. Mas a princípio, o que estava de principal... Eu vou fazer elas em outras ocasiões, né? Aparentemente, eu só tenho essas missões aqui de medicamentos. Matar esses carinhas, né? Mas o de principal, quase fiz tudo. No próximo episódio, eu vou estar caçando os animais lendários. Então, eu conto com vocês, certo? Eu vou... Na live eu vou continuar fazendo live, certo? Para quem for continuar assistindo, mas... Vou estar separando em episódio, certo? Até o próximo vídeo. Falou.